Olá a todas e todas, meu nome é Doralice Duque Sobral Filha, sou professora da Escola de Velhas Artes da UFRJ e hoje estou aqui para apresentar o artigo de Bittencourt da Silva, o aluno do Bico Berna, breve trajetória do ensino da arquitetura da Aiba no século XIX. O artigo busca trazer à luz indícios de como se deu o ensino da arquitetura na Academia Imperial de Velhas Artes na segunda metade do século XIX, procuramos demonstrar por meio do arquiteto Francisco Joaquim Bittencourt da Silva, aluno da Aiba e professor de três principais instituições cariocas do período, o seu papel na transmissão da cultura arquitetônica erudita ou do cientista carioca. As informações pertinentes ao desenvolvimento do ensino da arquitetura, bem como sobre a atuação de Bittencourt da Silva na formação cultural do seu meio, esclarecem parte da postura adotada pelos profissionais do período, especialmente seus discípulos. Procuramos com isso levantar dados para identificação das bases referentes à cultura transmitida no ensino da Aiba e a sua íntima ligação com a criação de um campo intelectual ainda no século XIX. Vale lembrar também, colocar nesse momento, que é o momento que a gente vai trabalhar, justamente um período que vai a partir de 1850, a segunda metade do século XIX, exatamente a partir desse período, o período de atuação desses dois arquitetos, especialmente do arquiteto Bittencourt da Silva, posteriormente do seu discípulo Ludovico Berna. Então, é um período bastante rico, é um cenário que busca pensar nesse sentido do que é o nacional, a valorização de algumas peculiaridades nacionais através do próprio movimento romântico dos intelectuais da época, da criação de várias entidades científicas e filantrópicas, enfim. A movimentação social desse período foi muito intensa. Essa criação, essa valorização dessas peculiaridades nacionais, através da língua, dos indígenas, do cotidiano, dos aspectos regionais, de uma forma bastante idealizada ainda, mas de uma forma a se buscar mostrar esse panorama de como estava a cidade naquele momento. Essa fervilhação de uma cidade que queria se transformar em metrópole, ou uma cidade que se queria ser civilizada. No pensamento do próprio Murilo de Carvalho, ele coloca a ideia desses intelectuais brasileiros que também se espelhavam nos países europeus, principalmente em Inglaterra e França. Então, é dentro desse cenário de muita efervescência dentro de um momento de progresso, poderíamos dizer, a gente também tem a figura do próprio imperador Dom Pedro II, que ele vai fomentar muitas ideias, muitas ideias bastante liberais nesse sentido. Então, é dentro desse cenário que a gente coloca a atuação do arquiteto Francisco Joaquim Bittencourt da Silva. Bittencourt da Silva foi um arquiteto brasileiro, ele ingressou na Escola de Belas Artes muito cedo, em 1843, ainda com 12 anos, foi aluno do arquiteto francês Grandiange Montigny. E ele encerra seus estudos dentro da academia, em 1850, exatamente no ano da morte do Grandiange Montigny. O Bittencourt da Silva, embora muito elogiado pelo Grandiange, ele não ganha o prêmio de viagem. Ele perde o prêmio de viagem nesse momento para o pintor Vitor Meirelles. Mas, em 1858, ele volta à academia, já na cátedra de professor, para lecionar, assumir essa cadeira que há anos vinha sendo substituída por vários outros professores. Mas, ele assume, de fato, em 1858 e vai permanecer nela até 1888. Quer dizer, ele passa 30 anos dentro de uma cadeira de formação de arquitetos aí na segunda metade do século XIX. Vale lembrar também que o início da atuação do próprio Bittencourt, ele teve uma atuação muito intensa na área literária carioca, nesse cenário desses intelectuais românticos da época. Então, era uma maneira também de se colocar uma postura daqueles profissionais da época, era se integrar nesse universo literário. Então, ele foi também colaborador de várias revistas recreativas. Muitas dessas revistas que tratam sobre o ensino artístico, sobre o ensino da arquitetura, ou então, trazem um pouco desse pensamento, desse processo da arquitetura da época. Embora não sejam revistas específicas, mas dentro desse panorama existe um rico acervo a ser pesquisado. O Bittencourt da Silva também dominou, era um arquiteto de um período longo, mas um período bastante produtivo. Então, ele foi detentor de vários cargos públicos naquele momento. Muitos deles, na época, até ele assinava como engenheiro, já no final do século XIX. Mas também vale salientar que ele foi professor nas três instituições que dominavam o ensino da arquitetura naquele momento. Que é a Academia Imperial de Belas Artes, como eu já citei. Mas ele também foi professor da Escola Central, posteriormente para a Escola Politécnica. E foi também diretor e professor do Visseu de Artes e Ofícios, que ele vai fundar em 1856. Então, justamente em 1856, quando ele funda, quando ele cria a Sociedade Propagadora de Belas Artes, o Visseu de Artes e Ofícios, ele busca resgatar aquela ideia primeira do seu mestre da missão francesa, daquele grupo da missão francesa, que é construir esses profissionais, da capacitação para esses profissionais artífices na época. Então, se a gente vinha da criação da Escola de Belas Artes como um momento de criação de uma escola real de ciências e artes e ofícios, o Bittencourt começa a esboçar, a idealizar e realmente construí-la a partir de 1856. Com a criação do Liceu de Artes e Ofícios, que vai realmente dar um ganho muito grande aos projetos ao longo dessa segunda metade. Vale lembrar que também essa movimentação, através do Nacional, a criação de uma postura ligada à arte, ao artesanato, fazendo as pequenas manufaturas da época, a valorização do profissional brasileiro, da arquitetura sendo produzida aqui, a valorização da madeira, do trabalho fabril, é muito intensa nesse período. A gente observa também que na arquitetura já vai começar uma modificação também nos projetos. A questão do frontão, a questão da frontalidade, da horizontalidade, vai ter uma quebra bastante significativa através dos projetos do próprio Bittencourt. Essa ideia de resgatar alguns indícios da própria arquitetura colonial. A gente começa a observar as cercaduras, os detalhes, o uso do granito, a valorização desses elementos arquitetônicos utilizados desde o século XVII, XVIII, na arquitetura religiosa, volta com grande intensidade também na arquitetura, na segunda metade do século XIX. Além disso, os novos pensamentos próprios da arquitetura da época, a valorização, o revivalismo do gótico, através do neogótico, essa leitura eclética, essa mistura de estilos aqui bem clara, no projeto do Bittencourt de 1875 para as agulhas da igreja do Santíssimo Sacramento, uma igreja que tinha uma fachada clássica. E aí ele faz essa diferenciação, essa junção entre dois estilos numa própria fachada. E esse próprio estilo criado por Bittencourt vai disseminar ao longo do século XIX e várias outras arquiteturas, outros projetos de arquiteturas religiosas, com o uso dessas torres em forma de agulha, como era chamada no século XIX, das agulhas góticas, é bastante interessante. A movimentação mais vertical da fachada também é um preponderante desse período. É interessante também que a quebra do frontão, embora a simetria, a linealidade, ainda permaneça, isso tudo a direito clássico, mas o pensamento de uma leitura mais renascentista da arquitetura. Então, essa leitura dos estilos é bem interessante, mas é uma leitura também de uma mistura mais eclética. A gente percebe aí no projeto, tanto da reforma externa quanto interna, em Colégio Pedro II, em 1870. Então, a gente pode pensar também como o Bittencourt é um precursor dessa arquitetura eclética, especialmente quando a gente olha alguns projetos seus, como o da Escola da Glória, uma das escolas do Imperador, que foi projetada entre 1871 a 1875, a época da inauguração dela, que a gente consegue ver nas suas torres alguns quiosques. Tem toda uma movimentação barroca, enfim, tem toda uma mistura do renascimento, do barroco. É bem interessante, quem puder ver esse prédio, observá-lo mais a fundo, ele se localiza no Lago do Machado. É uma escola atual, atualmente ainda se permanece com o seu programa atual, a Escola Amaro Cavalcante, uma escola pública. É bastante interessante. Voltando ainda à questão do ensino, que é um dos pontos principais, essa questão da metodologia de sala de aula, da cópia. Ainda era muito latente, desde o Grandiã de Martini, como no desenho do Antônio Batista da Rocha, aluno do Grandiã, para o aluno do Bittencourt, que é o Ludovico Berna. Essa cópia dos modelos é uma maneira, um recurso metodológico, pedagógico, de fomentar esse aluno dentro de alguns preceitos. É interessante que, para pensar nesse tudo, a gente precisa ler também vários textos do próprio Bittencourt, onde a gente se coloca a favor desse tipo de ensino. O ensino da cópia como uma forma de apreensão desse universo. É interessante falar isso. Vale também salientar que, ao longo do século XIX, muito poucos alunos ingressaram no curso de arquitetura. Mas o próprio Bittencourt conseguiu, nessa grande trajetória, mais pequenas quantidades de alunos, alguns alunos ganharem prêmios de viagem, como é o caso do Ludovico Berna, em 1887. Mas a gente observa que, desde 1860 até 1890, um pouco mais adiante, a grande presença dos engenheiros dentro das exposições da Academia de Belas Artes é muito intensa. E os projetos também começam a se diversificar, especialmente trazendo esses novos estilos, ou linkando o programa a um estilo. É bem interessante isso. E aí a gente entra no Ludovico Berna, que ele nasceu na Itália em 1865 e se naturalizou brasileiro em 1887, exatamente no ano que ele se forma e ganha o prêmio de viagem, através de um projeto seu, que foi esse fórum, o fórum na cidade do Rio de Janeiro. Então, ele ganha, essa daí é uma ilustração que foi encontrada na revista, eu não encontrei em outro lugar o projeto, mas ele ganha através desse projeto aí o prêmio de viagem, na 26ª exposição da Academia. E aí a gente começa nessa interrogação sobre a critério de cópia, critério de panorama visual desses arquitetos, o que é que eu tinha, essa oferta de literatura, enfim. A gente observa nesse teatro do Schimpel, que é um arquiteto do início do século XIX alemão, que é um projeto para um programa, que é um teatro, há muita proximidade no projeto, ou quase cópia, do projeto do Ludovico Berna para o Fórum da Cidade. São programas distintos que utilizam a mesma roupagem. E aí a gente se pergunta, essa questão da originalidade, da premiação, que embora foi um assunto bastante polêmico na hora, talvez não, não foi levantada essa questão do próprio, a gente poderia chamar de plágio do Ludovico, mas essa questão em volta do ensino, de criação, de cópia, talvez seja um ponto de interrogação que deva repercutir em várias outras pesquisas. e se tratando exatamente de um prêmio, de um tema que concorre a um prêmio de viagem, essa questão da originalidade para a premiação, eu acho que foi muito rasa no seu discurso. Mas vale também salientar que, nesse mesmo ano, o Ludovico Berna, ele defende uma dissertação, a dissertação dele, talvez uma das primeiras obras de literatura, de fato, dos alunos da Escola de Belas Artes, eu não encontrei outra, e ele faz aí uma apresentação dessa dissertação dele sobre arquitetura, também é um tratado de arquitetura feito para a academia e dentro da academia, que ele vai apresentar por uma comissão de professores. e essa é realmente um dos pré-requisitos para a obtenção do seu título de arquiteto. É interessante colocar também que, nesse momento, o Ludovico Berna também já era professor do Liceu de Artes e Ofícios, ele já lecionava várias disciplinas ligadas ao desenho no Liceu de Artes e Ofícios, então ele tinha uma íntima ligação com o título da Silva, enquanto aluno e enquanto mestre. É possível visualizar essa relação do Bittencourt, mestre com Bittencourt, com o Ludovico Berna, o seu aluno, através de alguns exemplos, de algumas perspectivas ou algumas ilustrações do próprio Ludovico Berna em algumas revistas recreativas, a partir do início do século XX, como o desenho da torre e do Santíssimo Sacramento. Um dos projetos bastante elogiados do Bittencourt desde o século XIX, desde a segunda metade do século XIX. Foi um projeto bastante discutido naquela época. e você vê que no próprio desenho do Ludovico Berna para esse tema dele, ele supervalorizou ali a ideia das torres. E Ludovico Berna ele vai entrar como professor na academia, vai ser professor desde 1890 até 1911. Então, ele fica na cápita como puder no lugar do Bittencourt depois que o Bittencourt sai e o cargo fica vago aí, sendo também um dos conselheiros naquele momento de vários projetos que começavam a despontar. e a gente observa também nessa própria revista da Estação Brasileira de 1924, aí eu finalizo com essa nova roupagem da arquitetura pensada naquele momento por Lúcio Costa e como é que se diz? Pensada por Lúcio Costa e aí tem esse pensamento neocolonial, toda aquela fomentação. Então, isso é só para a gente pensar um pouquinho sobre esse desligamento da arquitetura final do século XIX até início do século XX e a gente tem essa linha de pensamento do Bittencourt, do Bico e o próprio Lúcio Costa ia ser desvendado. Uma coisa é um... Eu trago aqui como uma ideia de artigo, mas a gente vê que existem muitas lacunas que precisam ser resgatadas, especialmente nessa transição do Bittencourt para o Ludovico, do Ludovico para o Lúcio Costa. Então, essa rápida proposta que eu trago hoje, fico muito feliz de apresentar. Muito obrigada e fico aí à disposição de todos.